DJ Sam DJ Sam No Break Music DJ Sam DJ Sam Já são 6 horas da manhã e as novinhas no clima Bom dia, bom dia, a tropa do céu Te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma DJ Sam Aê no break É isso aí, pô A pedido da firma Eu troco, eu troco, eu troco Tio toda hora, troco Eu troco, eu troco Tio toda hora, preparado e consciente Com a tropa do Serrão Só tá com a remitente Só tá com a remitente Passinho de bandido Toda a firma Toda a firma é gosta É só eu Bom dia Vou ter que lançar pra tropa É a tropa do Serrão É a tropa do Serrão Tio toda a firma Obrigado.